VAMOS CHEGANDO RESPE- Eu tava andando Cê acha que custa essa pabonha? Será desgraça? Achei muito estranho Mas quanto você acha? Maníaco O amor entre os dois começa a ficar muito maníaco Pamonha mais em baixo Ah, que isso? Te dou minha pamonha Um bolo O melhor Procural Doininho Você minha pamonha Moguei Procural Vai tomar no... Procural Vai naaaaaaaaaaaaaa Tá pegando fogo, bicho! Não, tá chovendo! Você quebrou a minha televisão. Foi esquerdo! Boa! O meu corpo é um corpo estadual. FALCON PAUNCH! Não vou nem falar que ele briga no escuro. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Oh! Oi, como vai você? Cala a boca, sua burra. Eu gosto de One Piece. Música Cause baby, you're a firework! Pra fazer eu se transformar em cobra. Música 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 Música